O governo brasileiro ficou chocado e o mundo reagiu com indignação e protestos ao ataque israelense a navios que tentavam levar ajuda humanitária aos palestinos na faixa de Gaza. Israel defendeu a ação e prometeu divulgar uma lista completa dos mortos e feridos até a meia-noite de hoje. O primeiro-ministro de Israel saiu em defesa do exército, declarou que os soldados agiram corretamente e chamou os integrantes do comboio de terroristas. Benyamin Netanyahu cancelou o encontro com o presidente americano Barack Obama por causa do ataque. O presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, e o primeiro-ministro da Turquia, Recep Erdogan, condenaram o ato que chamaram de terrorista. Os protestos se espalharam por vários pontos do mundo. Na Itália, manifestantes se reuniram na Praça Central de Roma. Os alemães também foram às ruas. Em Bruxelas, capital da Bélgica, familiares de missionários que estavam no comboio condenaram o massacre. Faixas e cartazes traziam mensagens contra o incidente na Inglaterra, na França, protesto em frente da embaixada israelense. Em Chipre, de onde partiu o comboio, houve confronto com a polícia depois que a bandeira de Israel foi queimada por manifestantes. O Ministério de Relações Exteriores brasileiro também condenou a ação. Em nota, pediu o fim imediato do bloqueio à Gaza e afirmou que não se justifica um ataque a comboio pacífico de caráter humanitário. O ministro Celso Amorim disse que a nota talvez não seja suficiente para expressar o sentimento do governo. Nós não poderíamos ter ficado mais chocados do que com um evento desse tipo. Eram pessoas pacíficas, que não significavam nenhuma ameaça e que estavam procurando realizar uma ação humanitária. O Ministério das Relações Exteriores convocou o embaixador israelense em Brasília para manifestar indignação com o incidente e preocupação com uma cidadã brasileira que estava no comboio. O Itamaraty informou que pediu providências imediatas para a localização da cineasta Yara Ali, que se integrou à missão para, segundo ela, chamar a atenção para o que considera grave abuso de direitos humanos cometido por Israel na faixa de Gaza.